E eu resolvi fazer um vídeo explicando detalhadamente o que é um afiliado, o que ele faz e o que esse afiliado vende. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou empreendedor digital, trabalho exclusivamente com negócios online pela internet. Pois então, algumas pessoas me chamaram no Instagram e perguntaram para mim o que eu fazia, o que eu trabalhava. E eu falei para elas que eu trabalho com negócios online como afiliado. E por muitas vezes eu acabei explicando, mandando áudio para a pessoa, mandando textos explicativos também sobre esse mercado. E eu resolvi fazer um vídeo explicando detalhadamente o que é um afiliado, o que ele faz e o que esse afiliado vende. Então eu vou revelar para você rapidamente nesse vídeo em detalhes sobre o que faz um afiliado. Bom, muitas pessoas acabam não entendendo do que se trata um afiliado, porque escutam falar que é afiliado a um partido político, que é afiliado. Então acaba confundindo um pouco das ideias. Mas na verdade, afiliado não tem nada a ver com partido político, você pode ficar tranquilo, que é um mercado totalmente paralelo a isso. E para começo de conversa, eu vou fazer uma comparação boa aqui, que você vai entender rapidamente e vai pegar esse conceito de afiliado. E eu vou fazer a comparação com uma profissão muito afamada no mercado de vendas, que é a profissão do representante comercial. O representante comercial, como você sabe, ele é um profissional autônomo que vai porta a porta e ele trabalha com várias empresas. Ele se credencia a essas empresas para revender produtos específicos. E a cada venda feita desses produtos, para empresas ou para pessoas, o representante comercial, ele vai ganhar um comissionamento de 10%, 20%, 30%. E aí vai depender da política de comissões da empresa ou mesmo do produto em si que ele está oferecendo e fazendo essas vendas. E basicamente, o afiliado é idêntico ao representante comercial. O afiliado é um representante comercial que pode trabalhar pela internet. É um termo modernizado do representante comercial. Então, aqui no Brasil, não é muito comum a gente ouvir falar sobre afiliado. É muito recente ainda, é um mercado que está em crescimento aqui no nosso país. Então, por isso, muitas pessoas têm dúvidas. E o afiliado, ele pode trabalhar, sim, pela internet. Assim como eu trabalho, assim como milhares de brasileiros, de pessoas no mundo inteiro que fazem esse tipo de trabalho. É um trabalho de forma honesta, rentável, que traz muito resultado. E é um negócio como qualquer outro. Você tem que alimentar esse negócio, tem que estar trabalhando, investindo seu dinheiro, investindo seu tempo também, para que dê resultado no futuro. O afiliado, então, ele vai sempre estar realizando o processo de divulgação de um produto em específico pela internet. Esse produto pode ser digital ou físico. Os produtos digitais, eles são e-books, são treinamentos em vídeo, pode ser aquelas masterclass, que é os eventos ao vivo também, que são aulas grandes que a gente compra em alguma área de membros. E os produtos físicos, eles podem ser aqueles produtos mais voltados à estética, produtos para poder fazer nascer cabelo, produtos de emagrecimento, sementes, adubos, várias, várias coisas. Até eletrodomésticos e eletrônicos também, celulares, computadores. A gente pode estar se afiliando a esses produtos para estar revendendo como afiliado. As comissões, elas podem girar entre 10% até 80%. É isso mesmo, você não está ficando louco, não. É 80% que eu disse mesmo. Na maioria das vezes, quando é um produto físico, que é aqueles produtos que eu mencionei anteriormente aqui, eles podem pagar um pouco menos de comissão. Que é no caso de eletrônicos, eles pagam 3%, 4%, 5%. Aquelas cápsulas também de emagrecer, produtos relacionados à estética, a cosméticos, eles vão pagar aí 10%, 20%. Já os produtos digitais, eles são os que mais pagam comissões, que são cursos em vídeo, e-books, eventos ao vivo pela internet. Então, esses tipos de produtos, eles comissionam até 80% da comissão. Bom, e para entender um pouco mais aí sobre afiliado, o afiliado, na maioria das vezes, ele vai ser o intermediador da venda. O que seria isso? Quando nós temos um produto no mercado, que seja ele digital ou físico, vou dar um exemplo de um digital, por exemplo, um curso, que alguma pessoa fez esse curso, certo? Ele pode ser para emagrecer, ou pode ser um curso destinado a ganhar dinheiro online, ou vários outros nichos de atuação. E essa pessoa que fez esse curso, ela pode vender para um cliente final, e esse cliente final recebeu o produto no e-mail dele, normalmente, sem nenhum problema. Mas, muitas vezes, os produtores, eles não têm uma fama no mercado, eles não têm uma autoridade para passar uma confiabilidade, e então, eles abrem um produto à afiliação. E eles hospedam esses produtos em plataformas específicas, tais como Hotmart, Endus, Monetize. E essas plataformas vão ser responsáveis por mostrar esse produto para afiliados. E daí, entre produtor e comprador, vai entrar um afiliado, que é o intermediador da venda. E esse afiliado, ele vai, muitas vezes, fazer a intermediação da venda, publicar conteúdo, usar a autoridade dele em favor da venda, para que o produtor também possa conseguir vender e pagar um comissionamento também para esse afiliado. Então, daí, o produto do produtor vai passar pelo afiliado, através de algum conteúdo, de alguma estratégia de vendas, e vai chegar no consumidor final. E por isso que muitas empresas estão aderindo a esse programa de afiliados, estão expandindo o mercado delas aí para o mercado online, para estar abrindo o mercado de afiliação, porque é um mercado muito lucrativo, que traz muito retorno financeiro. Bom, uma pergunta muito comum. Afiliado, pode ser menor de idade? A resposta é sim, pode. Mas desde que haja algum responsável por trás dele na parte burocrática. Como assim? Você deve se perguntar. Por exemplo, quando nós somos menor de idade, nós não podemos fazer cadastramento, fazer contas em banco, fazer contas em plataformas específicas pela internet, mas nós contamos sempre com a ajuda de nossos pais, nossos responsáveis, para fazer isso por nós. Então, o afiliado pode sim trabalhar, mas ele tem que contar com os pais para estar fazendo esse cadastramento nas plataformas, para estar fazendo uma conta, para estar abrindo uma microempresa, na maioria das vezes. Então, isso é necessário sim, para o afiliado estar trabalhando e para estar realizando todos os passos e configurações aqui nas plataformas. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece aí de dar o joinha, de se inscrever aqui, o botão vermelho aqui abaixo, eu vou estar deixando. Se você não entendeu alguma coisa relacionada a plataformas, a mercado de afiliados, eu vou estar deixando aqui nos cards para você estar acompanhando vídeos relacionados, porque eu tenho outros vídeos que explicam sobre o mercado de afiliados, Hotmart, Edu's, Monetize, e você pode estar acompanhando como material complementar a esse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça também de estar acompanhando minha rede social, meu Instagram, e meu site, vou estar deixando tudo aqui abaixo, os meus links aqui relacionados ao meu negócio online. Te desejo tudo de bom, uma boa sorte, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus